Oi galerinha, tudo bom? Aqui tem muita, ovo de cordona, aqui tem muita, o carro tem muita, o carro vai macer. Vou mostrar pra vocês, os ovos de cordona estão na chocadeira, o carro tem muita, o carro tem muita, o carro tem muita, ótimo, o carro tem muita, Aqui Aqui pega um ativo Fica com um ativo baixo Um ativo da matéria Um ativo da esma Um ativo Aqui em casa Eu vou colocar Tão tudo bem Vamos chamar Já Tchau, caras! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!